Olá my friend, Peu GG aqui, mais um vídeo aqui no canal do Peu GG, mais um vídeo de mobilador e mais um vídeo com o meu Panda Mouse Pro, tá? Nesse vídeo, tropa, eu trago pra vocês uma gameplay mostrando as mãos no mobilador, tá? Muita gente tem dúvida aí como se movimenta a mão no teclado, como se movimenta a mão no mouse, como puxa o capa ali, então vai dar pra vocês ver bem o que eu faço quando eu estou jogando ali com o mobilador, tá? É o meu Panda, é o Panda Peu GG da seta do Minecraft e tropa, eu estou na tela esticada, tá? Por isso que a tela está meio, o pessoal está meio gordinho assim, está um pouco, perdi um pouquinho ali da qualidade do vídeo, ok? O vídeo, tropa, vai ser acompanhado com a música, eu não vou conseguir falar junto com o vídeo porque eu estava com o ventilador ligado, o ventilador ligado parece uma turbina de avião, que atrapalha muito, beleza? Então roda a vieta, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! também eu inscrito aqui no canal quando bater essa métrica vou postar dois vídeos especiais aí que vocês vão participar é vocês mesmo se você quer participar é muito simples faz um vídeo aí falando o que você quiser para mim de 15 a 20 segundos e o outro vídeo vai ter dois vídeos para vocês aparecer aí tem um vídeo vocês falando que vocês quiser e tem o segundo vídeo onde você o setup de mobilador vai aparecer beleza então vou estar fazendo um vídeo com reagir no setup dos inscritos e o outro mostrando o que vocês quiser falar para mim e eu vou estar reagindo em vídeo beleza então espero vocês às 8 horas aqui no canal do PG um beijo um abraço fui minha tropa caraca hein mano